Ele mereceu uma produção cuidadosa, só comparável àqueles cuidados que vamos perceber nas produções da Vera Cruz. As armas, as roupas, os móveis, tudo isso era desenhado e pesquisado cuidadosamente pelo Washington Rodrigues, o argumento do Brasil Gerson, que era um intelectual de esquerda. A Carmen nisso mostra muito do seu caráter, muito da sua personalidade, porque ela, portuguesa de nascimento, faz um filme que é um grito de alerta contra a dominação estrangeira e é um libero tremendo contra a dominação portuguesa, contra o absolutismo português. Mas Carmen teve uma vida plena, como poucas mulheres e homens de cinema. Sua produtora, a Brasil Vita Filmes, fundada em 1934, produziu Favela de Meus Amores, Cidade Mulher, Inocência, O Rei do Samba e Argila. E como atriz, Carmen jamais se aprisionou a um tipo, pois as amarras não caberiam em sua complexa personalidade de mulher que respirou e viveu para o cinema. Na fase muda da cinédia, de 1930 a 1933, Levita Rosa e Carmen Violeta despontaram como as grandes estrelas do estúdio, vinda do ciclo erótico paulista, quando foi protagonista de Vício e Beleza. Levita mereceu o tratamento VIP no primeiro filme da cinédia. Lábios sem beijos, marcada pelos títulos sensuais. Levita teve a oportunidade de interpretar uma mocinha apaixonada e virtuosa, mas o erotismo não é esquecido e ela aparece de camisola e faz poses lânguas em algumas cenas. Há duas versões de W. Sem beijos, uma inacabada, e que ia trabalhar a Carmen, mas depois a Carmen fica grávida, o filme para e recomeça com um novo elenco. Quer dizer, a Levita, a Levita Rosa no lugar da Carmen. Em 1933, a cinédia produz um dos seus filmes mais importantes, Ganga Bruta, dirigido por Humberto Mauro, que lançou duas estrelas, Béia Selva e Lu Marival. Apesar da dramaturgia ainda rígida, as performances dessas atrizes já incorporavam uma complexidade maior para os padrões da época. A Dera Selva Humberto Mauro é uma atriz muito bonitinha. Ela trabalhou em Canga Bruta, que é um dos primeiros filmes do Humberto Mauro, não é um bom filme, é um filme que foi muito discutido, mas ela era a mocinha do filme. Ela fez um filme que também foi, é um dos filmes produzidos lá, chama-se João Ninguém. Ele é dirigido pelo Misquitinha, um ator comediante que trabalhou em vários gêneros e ela era a heroína. Ela fez o Bobo do Rei, Anastácio. O Anastácio é o primeiro filme do Moacir Fenelon. Fez Céu Azul, Ave Sem Ninho, que é um filme dirigido por um também grande esquecido do cinema brasileiro, chamado Raul Rulien. Depois deste começo, artisticamente ambicioso, a cinédia adotou uma política pragmática e investiu maciçamente em gêneros mais populares, como as comédias e os musicais carnavalísticos. Em São Paulo, acabava-se de produzir as experiências pioneiras com o som. Acabaram-se os Otários, de Lulu de Barros e Coisas Nossas, da Som no Filme, estrelado por Corita Cunha. Neta da cantora Faldina Montenegro, que já havia feito alguns cantantes, e futura senhora Assis Chateaubriand. Essa entrada no cinema veio porque a minha avó era cantora líquida. Era tão garota que o galã me pediu licença para me beijar. Eu disse, rapaz, o que você... Aí eu comecei a vir feito uma imbecil. Foi essas nossas. Foi nesse lançamento desse filme, que foi o Getúlio, foi a Alcidinha. É que eu dançava no palco antes. Eu dançava. É que o público invadiu. E a polícia teve que conter o entusiasmo do público. Foi um grande sucesso. Mas, infelizmente, se queimou. E acabaram com coisas nossas. Eu estava num corso, no viaduto do Chá. E o povo todo veio em cima do meu carro. Eu fiquei assustada. Desci correndo. E entrei no Diário da Noite, que era ali na esquina do viaduto do Chá. E aí foi que eu conheci o meu primeiro marido. Ele ficou encantado e tal. Ele era jornalista, né? Quis-me fazer entrevistas e tudo mais. Eu voltei para agradecer essa entrevista. E aí, pronto, começou o romance. Me afastei, porque casei e tive filho. E nunca mais, o marido nunca mais quis que eu firmasse naturalmente. Apesar de que, quando me conheceu, disse que eu não era uma menina para aqui. Era uma menina para Hollywood. Ademar Gonzaga percebeu que não poderia sobreviver sem filmes de forte apelo popular. Aliado à indústria do rádio e do disco, começou a produzir musicais. A primeira incursão de Carmen Miranda no cinema foi justamente na cinédia com Alô, Alô, Brasil, em 1935. Antes disso, ela havia participado de um dia de filmagem naquilo que foi uma breve tentativa de se filmar, Degraus da Vida. Um projeto de dois irmãos cinéfilos, Castor e Poluxi. Carmen, já estrela, topou participar da frustrada brincadeira, o que demonstra a sua vontade de se aproximar do cinema. De Alô, Alô, Brasil, nenhuma imagem restou. Assim como de Estudantes e A Voz do Carnaval, outras produções da cinédia. Em Banana da Terra, da Sono Filmes, de propriedade de Alberto Baicon, sobrou a preciosidade da cena de O Que Que a Baiana Tem? Em Alô, Alô, Carnaval, de 1936, Carmen e sua irmã Aurora Miranda interpretam cantoras do ramo. Canto para se ver, mas contente, pois a aventura dos outros é a liga da gente. O fato é que no cinema brasileiro, Carmen Miranda interpretou a si mesma, fazendo números musicais de marchinhas de carnaval que seriam lançadas no rádio. Era a época dos famosos filmes de carnaval de enorme sucesso de bilheteria. Carmen era um grande chamariz de público, estrela dos cassinos de toda a América Latina. Seus filmes a levaram a cidades onde seus shows não chegavam. Mas em 1939, nossa pequena notável partiu para os Estados Unidos. É um grande chamariz de carnaval de enorme sucesso. Então, vamos lá.